Quem quer mais de 30 toboáguas, levanta a mão! Quem quer diversão com 7 piscinas e mais de 15 atrações, levanta a mão! Quem quer diversão pra família toda, levanta a mão! Água Show Park! O melhor jeito pra se divertir na água é no melhor parque aquático de Santa Catarina, em Floripa, na SC403, chegando em ingleses. Acesse o site e gareta seu ingresso!